Olá, esse vídeo é sobre o novo Couter Kit para o InfraWorks, tá? A gente tá lançando ele agora e esse Couter Kit para o InfraWorks, ele tem algumas novidades. A primeira dela é a instalação, que tá muito mais fácil. Vocês vão baixar basicamente esses dois, esse diretório e esse arquivo. Vocês vão pegar esse diretório, dar um Ctrl C, tá? E vão vir aqui no C2 pontos, onde tá instalado o seu InfraWorks e se tiver aqui a opção Program Data, se não tiver, vocês têm que habilitar aqui no visualização, arquivos ocultos, tá? E Program Data, e daí procura aqui Autodesk, InfraWorks, tá aqui, e basta dar o Ctrl V. Pode dar o Replace em tudo, tá? Dá o Continue. E, bom, vocês fazem isso com o InfraWorks fechado, tá? Depois disso, abre o InfraWorks. No InfraWorks, abre um modelo, né? Que vocês estiverem trabalhando e já vai estar tudo instalado nesse modelo, tá? Não precisa fazer aquela instalação por modelo, ok? Então, as diferenças estão aqui, né? Os arquivos de configuração padrão DNIT tá aqui, tá com BRA DNIT, isso daqui pra alinhar com o padrão que Autodesk tá tendo para os 4Kits para o InfraWorks. E os acessores tipos estão aqui em Component Rodes e vão tá aqui embaixo, né? Nessa opção Component Cloud Kits, BRA Assembly. Tem várias aqui algumas novidades, tá? Como, por exemplo, aqui o talude de corte banqueta, ok? Talude com banqueta. Então, vamos dar uma olhada. Então, vou pegar aqui uma rodovia 2x2, vou botar aqui os 600km por hora e vou desenhar ela aqui, tá? Feito o desenho, ela vai aparecer aqui, ok? Bom, novamente aqui tem a opção, eu tenho que tirar o Landmark. Talvez isso pode ou não acontecer na versão que você está instalando, que vem por default ou não, tá? E aqui eu vou ligar as opções de Grading, vou deixar o Slope fixo. Vou colocar aqui, Stallgrass. Deixar o Grading limite de 30. Corte 1. Aterro 1,5. Deixa ele generar aqui. 1,5, tá? E aqui eu vou colocar, para acelerar até aqui o processo também, eu vou deixar na opção de modo de visualização de engenharia, tá? Ele deixa mais rápido aqui o InfraWorks. Bom, o que é esse componente novo aí que eu citei para vocês, né? Tanto de corte como aterro com banqueta. Bom, a gente sabe que hoje o InfraWorks ainda não faz os taludes com banqueta. Então, eu criei um componente novo que permite essa criação dessas banqueta. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Essa opção, ela é puramente teste, tá? Ela serve só para compor o projeto. Lógico, ele vai calcular o volume melhor, mais correto, né? Ele usando esse componente, ele também calcula o volume de forma mais precisa. precisa, mas novamente, isso daqui não é uma opção automatizada, tá? Então, leva um pouquinho de tempo para colocar. Então, se você ver que você não vai ter o tempo suficiente para fazer isso, então, a opção é voltar mesmo e deixar como está, já que é ainda um estudo preliminar, tá? Se você quiser, depois, deixar esse estudo um pouco mais, um acabamento melhor, uma qualidade de acabamento melhor e inserir esses componentes de banquetas, legal. Mas ainda, novamente, né? A Autodesk está desenvolvendo o InfraWorks e, no futuro, essa opção de taludes com banquetas, ela deverá vir de forma automatizada, tá? Então, basicamente, eu vou fazer aqui para vocês darem uma olhada, só rapidamente, né? Se a gente identificar, por exemplo, uma altura aqui, sei lá, acima de oito metros, né? Então, essa região aqui. Então, eu vou vir aqui e vou inserir o Component Road e vou procurar aqui embaixo, tá? Vai estar aqui, ó, Talud Corte, tá? E vou colocar aqui embaixo. Ele vai inserir aquele talud já configurado com padrão de oito metros, um para um, né? No caso, 100%. No caso, aqui, ele não vai precisar, tá vendo? Porque eu configurei errado. Então, eu vou deletar ele e vou abaixar um pouquinho mais essa minha tovia aqui para poder inserir, tá vendo? Que ele já apareceu ali, ele já apareceu acima, quer dizer, que eu não necessito. Então, eu vou abaixar bem aqui, vou deixar com 200 aqui, em elevação. 206, acho que agora vai ser possível eu colocar esse talud, tá? E... Tá, acho que agora tá ok. Legal. Então, eu vou vir aqui, Insert Road Components, já tá lá com a opção do talud, no caso, que eu configurei antes, e clico aqui. Novamente, essa é uma opção, ela é configuração totalmente manual, vai ter que ser feito trecho por trecho, etc. É só, é, pra compor. É, alguns, alguns feedbacks de pessoas que testaram, eles gostaram, porque, é, você perde, entre aspas, aqui, algum, uma meia hora a mais, ou uma hora a mais, e eleva a categoria do seu projeto. Ele aparece ali já com os taludes, com as banquetas, e isso é muito legal. Então, às vezes, vale a pena. Bom, aí seria, eu tirei as transições, tá? E aqui, o legal, ó, vai estender até um pouquinho a mais aqui, quando encontra aqui, já no, no 8 metros, tá? Que vai cair ali a banqueta. Isso eu faço, estendo aqui, pros dois lados. Eu vou fazer de um, tá? É, o que começou se torna um pouco repetitivo, e vou mostrar um que eu já, já fiz aqui. É, basicamente, é, é, fazer, repetir, repetir, repetir isso para os outros. Ok? Bom, eu fiz por um lado, fiz por outro. É, não se preocupa aqui, ainda com, com as, com esses defeitinhos aqui, isso a gente vai arrumar. Bom, só para mostrar, aqui ele está valendo a 8% e 100%, tá? É, com isso daqui, eu vou jogar agora o, a minha banqueta, tá? Então, eu vou inserir aqui a banqueta, de que maneira? Eu vou selecionar, vou vir aqui, é, insert road component, e tem, ah, corte banqueta, tá? Aqui, tá? E vou colocar nesse ponto. É a mesma forma. Então, eu vou tirar aqui as duas transições. Ok? E vou estender aqui, essa, eu vou estender até o final, tá? Pode estender até o final, para ele compor bem aqui, ah, as condições aqui, tá? E vou estender até aqui também. Legal? Legal? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar novamente as transições, tá? Tanto a transição de entrada, quanto a transição de saída. Ok? Então, ele ligou, ficou meio estranho aqui, eu estico essa transição o máximo aqui que eu puder. Quando eu esticar aqui, ele vai aparecer aqui, isso aqui, meio estranho. Eu trago o talude mais ou menos para esse ponto, para finalizar ali junto com a banqueta. Tá legalzinho aqui. Banqueta, talude, finalizando legal. E a mesma coisa eu faço aqui, desse outro lado. Estico. E aqui eu trago para cá, também para finalizar. Ok? Então, basicamente é isso daí, tá gente? É fazer isso daqui. Aqui está dando uma diferença, por causa que eu estou usando dois tipos de material diferentes. Aqui eu estou o grass e aqui ficou... Ficou mesmo, deixa eu ver, acho que... Ah, tá. No concept view aqui, eu vejo melhor, tá? Então, é isso daqui. Aqui tem uma outra que eu fiz várias, né? Então, tem aqui, ó. Então, dá para você ir incluindo isso várias vezes, tanto no corte, quanto no aterro. Então, fica bem legal, tá? Vou mostrar aqui a sessão, né? Deixar um para um. Então, vocês podem ver que ele leva em consideração esse volume aí, já com as banquetas. Tá legal? Então, é isso daí. Bom, essas são as novidades aí do novo Counterkit para o Infraworks. Espero colocar mais coisas aí, conforme as coisas forem acontecendo dentro do Infraworks. Legal? Valeu. Obrigado. 1. Dependente vai ser o pior tratamento. E aíja. 321, 257. 25s. 258, 229. E aíja. E aíja. E aíja. E aíja. O que é isso?